Se você tá utilizando o seu Playstation 5 Slim assim ó, desse jeito que eu tô utilizando o meu aqui, toma muito cuidado porque você tá utilizando ele da maneira errada. E sim rapaziada, faz um bom tempo já que eu estou com esse Playstation 5 Slim aqui e eu tô usando ele errado esse tempo todo. E eu só percebi porque no último vídeo que eu postei né, jogando com ele, um inscrito me avisou aqui nos comentários e postou isso aqui ó. E alertando sobre o fato de que parte da exaustão de calor desse conforto aqui tá na base. Então deixa eu mostrar pra vocês, basicamente o Playstation 5 Slim tem exaustores né, nessa parte aqui de trás ó, que é onde ele vai liberar o calor que tá sendo girado. E se vocês olharem nessa parte de baixo aqui ó, também tem exaustores de calor, ou seja, passagem aqui pro calor quente sair do seu console. O que significa que você não pode usar ele de pé dessa forma aqui como eu tô usando. E o 610 tá pensando agora como assim, Tô Sem Kit, todo mundo usa o Playstation 5 de pé? Exatamente, é exatamente o que eu pensava. Inclusive se a gente puxar os anúncios do Playstation 5 Slim aqui ó, você vai ver que todos os anúncios ele tá de pé ó. E é basicamente todas as versões né, inclusive o Fast também tá de pé. Só que tem uma grande diferença que talvez você não tenha reparado nesse anúncio. Se você prestar atenção na base aqui do PS5 Slim, você vai perceber que ele tem um disco de metal redondo. Abriu o anúncio dele aqui na Amazon agora, que inclusive ele tá com preço excelente, olha só, 3.500 reais. E se você perceber aqui ó, olha só um disco de metal aqui na base, vocês conseguem ver ó, tipo um suporte né. E qual que é o motivo desse suporte? Justamente tirar o seu PS5 de contato direto aqui com a base, pra que ele possa tirar o valor pela parte de baixo. Só que tem um grande problema né, embora nas fotos ali do anúncio ele esteja com esse disco de metal na base, ele não vem com esse disco de metal. E por conta disso, você tá correndo alguns riscos se usar ele de pé assim, dessa maneira, sem essa base. O primeiro é que ele pode sobre aquecer enquanto você estiver jogando, e aí provavelmente ele vai desligar o console né, pra segurança. E o segundo ponto é que isso no longo prazo pode causar danos permanentes no seu console. Mas felizmente pra resolver isso tem duas soluções. A primeira e mais simples são esses dois pezinhos aqui ó, de acrílico, que esse sim vem com o PS5 Slim. E aí é só pegar eles e encaixar nessa lateral aqui, ele tem umas esferas, uns buraquinhos aqui. Ó, encaixei primeiro. E agora a gente vem aqui e encaixa o segundo também. Ele fica bem firme, não tem perigo de sair. E agora com os pezinhos colocados aqui no lateral, a gente pode colocar ele de uma forma onde a exaustão vai ser feita da maneira correta. Que é, de ser uma maneira deitada aqui ó, parece uma nave espacial né, você tá doido. E aí sim, agora as duas partes mais importantes da exaustão, que é a parte de trás e a parte de baixo aqui ó, estão livres pra liberar todo o calor. E embora essa seja uma solução plausível e simples, eu não gosto tanto de deixar ele deitado assim, porque ele ocupa muito mais espaço na mesa. Inclusive eu deixo ele lá na sala durante o dia, e se eu deixar ele deitado, ele basicamente não cabe lá no rack que tem lá, então eu tenho que deixar ele de pé. E aí entraria a segunda solução, que é comprar separadamente né, esse suporte pra você colocar aqui na base. Eu já encontrei alguns anúncios desse suporte, tanto no Mercado Livre quanto no AliExpress, e eles custam na faixa de 50 reais. E pra ser bem sincero pra vocês, eu achei um pouco caro custar 50 reais só pra você adicionar um suporte. Mas esse suporte é algo que resolveria, porque ele tira o contato da base aqui, do console, da mesa, e aí ele consegue ter a exaustão de maneira efetiva. Eu confesso pra vocês que eu tô um pouco sem coragem a gente pagar 50 reais num suporte só pra deixar ele de pé, tá ligado? Mas é uma solução que daria certo. Outra coisa que você pode fazer é tentar fazer alguma gambiarra, né? Porque o importante é que essa parte aqui não fique tão próxima da base da mesa. Então se você consegue achar alguma coisa pra colocar assim ó, que não seja tão grande igual essa preguiça minha aqui né, mas pra deixar ele mais levantadinho assim sabe, aí ó, não teria problema porque ele faria exaustão. Enquanto eu não crio coragem de pagar 50 reais nesse suporte né, eu vou usando ele deitado. Inclusive deixa eu mostrar pra vocês esse acessório maravilhoso que acabou de chegar aqui. Pra facilitar a minha vida né, e você não ter que ficar carregando os controles no cabo toda vez que você para de jogar, eu comprei essa base de carregamento da HyperX. Olha só, ela é bem firme, bem pesadinha, eu achei que ela fica bem grudadinha na mesa, e ela custou pra mim um pouco menos de 200 reais, acho que 180 reais eu peguei em Nelto. Basicamente ela vem com esse cabo aqui, o USB-C, que você conecta aqui, e conecta na traseira aqui do seu PS5. E aí você tá jogando aqui com o seu controle, tá ligado normalmente, quando você parar de jogar, simplesmente você vem e solta ele aqui ó, até ele encaixar esses contatos aqui ó, nesse contato de baixo aqui do controle. E aí soltou aqui ó, tá encaixado, pronto, ele tá carregando. Se a gente colocar o outro aqui também ó, ele cabe dois controles, eu venho aqui, soltou, encaixou, inclusive ó, por esse controle que tá desligado, ele liga os LEDs ó, pra indicar que ele tá carregando. E esse controle quando ele tá conectado no PS5, ele mostra aqui no menu ó, tá carregando. Eu achei o preço pra ele até que bem justo, já que ele tem bastante qualidade, parece ser muito bom, e pelas avaliações que eu vi, ninguém reclamou assim de que ele para de funcionar com o tempo, então é um upgrade bem legal pra você ter aí acompanhando o seu PS5. E eu vou deixar o link tanto dos suportes que eu encontrei, que eu não consigo deixar o seu PS5 de pé aqui na descrição, e também o link desse bar de carregamento que dá a E-PREX que eu achei muito da hora. E deixa aí nos comentários se você sabia o nome dessa informação, de que você não pode deixar o seu PS5 de pé se ele não tiver aquele suporte na base. Esse é o canal do Sem Kit, tão junto e até o próximo vídeo.